E aí galera ao vivo aí agora que galera não é não vamos ver como é que tá até que a câmera ficou até boa o pessoal é mas tá bom não grita não mas que ele faz vergonha aí aí ó pessoal da vida aqui né não e aí o que é esse aqui ó tô gravando mesmo é não aqui ganhou da copa lá né da copa tá bom aí tá bom cadê o rombo ele aqui tá aí galera ó vamos ver aqui aqui ó só revistinha antiga aqui só das antigas não é oi 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 pessoal com 1 de 204 para eu passei né o senhor nogalarem para a câmera o YouTubeensenom Não vai sair, não, senhor? Tô zoando. Ó, mano, o Jabs aí, ó. Deixa eu parar esse trem aqui, mano.